Olha só, os economistas ouvidos pelo Banco Central aumentaram a projeção para o crescimento da economia brasileira em relação a 2023. A expectativa é de que o produto interno bruto cresça 0,96%. A Cris Otaviano volta para falar em comparação, em compensação, porque os economistas elevaram pela terceira vez seguida a projeção da inflação. Como é que fica essa balança, hein, Cris? Oi, Neila, a gente tem essa missão aqui grata de tentar traduzir esses números que são divulgados por economistas, pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, para quem é nosso amigo aqui no Nef Noir, colocar todos esses números dentro da própria vida e entender, mas o que isso aí tem a ver comigo, né? E é o fato do PIB, que é esse índice analisado pelos economistas, esse número importante que avalia todas as riquezas produzidas dentro de um país. Ou seja, tudo que é produto que a gente, de alguma maneira, fabrica e todos os serviços que a gente, de alguma maneira, faz e transmite para o consumidor, a gente coloca dentro dessa categoria aí do PIB e a gente chama isso, ou a gente se habituou a chamar isso de todas as riquezas que um país produz. Então, em termos práticos, o que a gente está dizendo é que esses economistas, já por três vezes, estão com uma expectativa que a gente tenha mais produtos e serviços, ou que a gente aumente a riqueza do Brasil em relação ao que vinha sendo esperado em uma primeira avaliação. As pessoas estão mais otimistas nesse momento do que elas estavam antes dessas três últimas avaliações. E por que isso, né? Quando a gente vai fazer a avaliação desse PIB, a gente usa várias variáveis, ou seja, a gente usa vários elementos. Entre esses elementos, entra, por exemplo, o gasto das famílias. Se as famílias consomem mais, significa que a gente vai ter um PIB um pouquinho maior. Faz sentido, né? As indústrias vão ter mais incentivo para produzir se as pessoas comprarem esses produtos. Se o governo gasta mais, a gente tende também a ter uma elevação desse PIB. Faz sentido, o governo está colocando, através de transferência de renda, através de investimentos, mais dinheiro na economia. A gente aumenta as exportações. Significa dizer que todas as exportações que a gente está fazendo, está trazendo mais dinheiro de fora do Brasil para dentro do país. E isso significa que a gente está tendo um aquecimento na economia, uma aceleração nas atividades econômicas. E isso, de certa feita, caso seja concretizado, acaba distribuindo um pouco de recurso de dinheiro para o bolso de cada um de nós. Mas toda história bonita acaba tendo um vilão no meio dela para tornar mais emocionante. E o nosso vilão é a inflação. Porque quando você começa a ter muito dinheiro circulando, o perigo é que o preço das coisas aumente. E quando o preço das coisas aumenta, esse é o efeito que a gente sente. Mas na prática, o que a gente está tendo também é uma desvalorização do nosso dinheiro. Ou seja, muito dinheiro compra menos coisas. E é por isso que a gente tem um outro vilão, assim, olhado por muitos na economia, que se chama a taxa de juros. A taxa de juros, ela faz a tarefa exatamente de controlar essa inflação. Porque se está caro, por exemplo, para eu pegar dinheiro emprestado para comprar uma geladeira, eu vou esperar para comprar essa geladeira depois. E aí a gente vai ter um menor consumo. Se a gente tem um menor consumo, a gente tem uma menor inflação. E é nesse equilíbrio que o Banco Central fica tentando se balizar quando ele faz divulgações como essa do relatório Fox. Meila.